Anda, toca aquele solinho vai, aquele solinho nojento, toca esse bicho direito vai Isso Em breve, em todos os botecos do Brasil e nos cabaré também, é Vonei Fernandes Hoje é sexta-feira, mais um fim de semana Que ela não liga, não liga, que desgrama Carro de som anunciando, lá na mocinha o pau quebrando Hoje é pinga, na esquina tô chegando Aumente o som, que é só enchendo e derramando Eu vou beber que nem um condenado Tô largado na seresta desse barzinho de bairro Eu vou beber que nem um condenado Arrochando na seresta do orma e seus teclados Eu vou beber que nem um condenado Tô largado na seresta desse barzinho de Bairro Eu vou beber que nem um condenado Arrochando na seresta do orma e seus teclados Eita menino, hoje eu vou beber Aumente o som, que é só enchendo e derramando Aumente o som, que é só enchendo e derramando Eu vou beber que nem um condenado Arrochando na seresta do orma e seus teclados Eita menino, uma serestinha de bairro é bom demais Eu me acabo Em breve, em todos os botecos do Brasil e nos cabaré também Évonei Fernandes Tá solteira De novo pela terceira vez Depois de mim Quem entra na sua vida vira nada Vira ex Eu tô achando é que você não me esqueceu Na sua cama e na sua vida falta eu Mas se eu brotar na sua frente Cê não aguenta Minha voz baixa no ouvido Minha barba no teu pescoço E minha mão no proibido E na sua cama você chora de saudade Eu te pego na maldade Mas te trato com carinho Cê não aguenta Minha voz baixa no ouvido Minha barba no teu pescoço Minha mão no proibido E na sua cama você chora de saudade Eu te pego na maldade Mas te trato com carinho Com carinho Em breve Em breve Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Évonei Fernandes Vira ex Eu tô achando é que você não me esqueceu Na sua cama e na sua vida falta eu Mas se eu brotar na sua frente Cê não aguenta Minha voz baixa no ouvido Minha barba no teu pescoço E minha mão no proibido E na sua cama você chora de saudade Eu te pego na maldade Mas te trato com carinho Cê não aguenta Minha voz baixa no ouvido Minha barba no teu pescoço Minha mão no proibido E na sua cama você chora de saudade Eu te pego na maldade Mas te trato com carinho Com carinho Eita, agora respeite o pai da seresta Eu não sou pai só da seresta não Eu sou pai teu também Em breve Évonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Agora respeite o pai da seresta Olha o que cê fez com meu coração Articulou tudo pra eu acreditar Que o amor não passa de uma ilusão Como eu vou fazer pra continuar Beijando outras bocas Tirando outras roupas Tô um solteiro ruim da porra E a culpa é sua Que eu virei essa pessoa Ah Depois de você não amo Não me entrego Meu coração pra ninguém Dá espaço Você não fez um ex Fez um traumatizado Você não fez um ex Fez um traumatizado Depois de você não amo Não me entrego Não me entrego Meu coração pra ninguém Dá espaço Você não fez um ex Fez um traumatizado Você não fez um ex Fez um traumatizado Olha o tamanho do estrago Olha o que cê fez com meu coração Articulou tudo Articulou tudo pra eu acreditar Que o amor não passa de uma ilusão Como eu vou fazer pra continuar Beijando outras bocas Tirando outras roupas Tô um solteiro Tô um solteiro ruim da porra E a culpa é sua Que eu virei essa pessoa Ah Depois de você não amo Não me entrego Meu coração pra ninguém Dá espaço Você não fez um ex Fez um traumatizado Você não fez um ex Fez um traumatizado Depois de você não amo Não me entrego Meu coração pra ninguém Dá espaço Você não fez um ex Fez um traumatizado Você não fez um ex, fez um traumatizado Olha o tamanho do estrago Doa de quem doer Mas a seresta vai troar Chama que tá no grale, respeite o pai da seresta, meu filho Eu sou até tio pai, porra Chama que tá no grale Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Tá chovendo no meu quarto Meu olho tá todo encharcado Que saudade de você Tá vivendo essa vida solteira É pedir pra morrer Me salva, me salva Depois que a gente acabou É só choro e cachaça Me salva Me salva, me salva Depois que a gente acabou É só choro e cachaça Tá chovendo no meu quarto Meu olho Meu olho tá todo encharcado Que saudade de você Me salva, me salva, me salva Depois que a gente salva, me salva, me salva, me salva, me salva, me salva, me salva Atira, me salva, me salva, me salva, me salva Que saudade de você Que saudade da gente É seu ex-bebado carente É seu ex-bebado carente Se alguém ligar de madrugada chorando Solo, soando, gritando Que saudade da gente É seu ex-bebado carente É seu ex-bebado carente Amor, volta pra gente Chama que tá no grale Atira, covado É só um copo encher Que o meu coração já enche de saudades de você Eu tento evitar Mas o álcool é inimigo de quem tá tentando superar Eu sei que eu não devo Eu sei que eu não posso Mas só faço bem porque eu não faço sóbrio Chama de amor Quem eu falei que tinha ódio Se alguém ligar de madrugada chorando Solo, soando, gritando Que saudade da gente É seu ex-bebado carente É seu ex-bebado carente Se alguém ligar de madrugada chorando Solo, soando, gritando Que saudade da gente É seu ex-bebado carente É seu ex-bebado carente Amor, volta pra gente Em breve, revonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabarets também Ixi Maria Ó Atira, covardo A gente nem ficou Mesmo assim Mesmo assim Mesmo assim eu não tiro você da cabeça E o pouco que durou Nosso encontro me faz ouvidar Que um dia eu te esqueça Sei que pra nós dois um romance É coisa delicada demais Não dá pra esquecer o que vivemos Antes um do outro Bem melhor a gente deixar rolar Se entregar Ver o fogo que apagou Queima de novo E aí Quando vem me ver Tô aqui esperando você E eu nem dormi A noite já passou Não consigo mais me dominar Você me enfeitiçou E a gente nem ficou E olha o que me causou E olha o que me causou E olha o que me causou Tô em quem doer A seresta vai truar Agora atira, covardo E a gente nem ficou Mesmo assim Eu não tiro você da cabeça E o pouco que durou Nosso encontro me faz duvidar Que um dia eu te esqueça Sei que pra nós dois um romance É coisa delicada demais Não dá pra esquecer O que vivemos Antes um do outro Bem melhor a gente deixar rolar Se entregar Ver o fogo que apagou Queima de novo E aí Quando vem me ver Tô aqui esperando você Eu nem dormi A noite já passou Eu não consigo mais me dominar Você me enfeitiçou E aí Quando vem me ver Tô aqui esperando você E eu nem dormi A noite já passou Não consigo mais me dominar Você me enfeitiçou E a gente nem ficou E olha o que me causou E a gente nem ficou Em breve Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabaretos também Respeite o Pai da Seresta Toda vez que o Rick faz esse solinho Eu tenho uma história pra contar Solte a batida, Rick O Rick Sabia que eu fui plantar a menina E ela me mandou dar o pé Olha que eu tava de bobeira Fazendo meu rolezinho Mas fuchava caro a mina Só porque olhou pra mim Eu tava de bobeira Fazendo meu rolezinho Faz fuchava é caro a mina Só porque olhou pra mim A mina me falou Não tenho interesse É melhor dar pé daqui Porque eu não te conheço Baixei minha cabeça Liguei minha mil e cem Quando a mina viu o rosto E me chamou de meu bem Falei pra ela Não sou igual a você Suba aqui na mil e cem Que eu quero ver o bumbum tremer Falei pra ela Não sou igual a você Suba aqui na mil e cem Que eu quero ver o bumbum tremer Teme 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 tem Mais ou menos assim que aconteceu É um set de copas Todo embaralhado Olha que eu tava de bobeira Fazendo meu rolezinho Mas fechava é caro a mina Só porque olhou pra mim Eu tava de bobeira Fazendo meu rolezinho Mas fechava é caro a mina Só porque olhou pra mim A mina me falou E não tem o interesse É melhor dar o pé daqui Porque eu não te conheço Baixei minha cabeça Liguei minha mil e cem Quando a mina viu o rosto E me chamando de meu bem Falei pra ela Não sou igual a você Suba aqui na mil e cem Que eu quero ver bomba tremer Falei pra ela Não sou igual a você Suba aqui na mil e cem Que eu quero ver bomba tremer Que treme, 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 treme Que eu quero ver Suba aqui na mil e cem Que eu quero ver Suba aqui na mil e cem Que eu quero ver bomba tremer Treme, treme, vai Suba aqui na mil e cem Que eu quero ver bomba tremer Alô, Riguei Foi assim que aconteceu com o sete de copas Ah, o sete de copas Lucas, pagodão Se aguenta, love a noite inteira A sequência de toma, bota, bota Se aguenta, a noite Vai, novinha, vai, 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 vai Sequência de toma, bota, bota Uma sequência de Toma, Bota, Bota, a sequência de Toma, 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 bota, bota, a sequência de Toma, bota, a sequência de Toma, bota, bota, a sequência de Toma, bota, bota, a sequência de Toma, bota, bota, bota a sequência de Toma, bota, bota, 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 a sequência de Toma, bota, 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 Lar das Pizzas Na sequência de um Bota, bota Bota, bota Toma, bota, bota, sequência de toma, bota, bota Toma, toma, no bota, bota, sequência de toma, bota, bota Esse é o tio João Novinho Alô, conquista CD, estamos juntos daquele jeito É nóis, viu? Me falou que é apertadinha e que não tá aguentando Me falou que é apertadinha e que não tá aguentando Eu vou solcando, vou solcando, vou solcando e machucando Eu vou solcando, vou botando, vou solcando e machucando Eu vou botando, vou solcando, vou botando, vou solcando, vou botando, vou solcando Alô, parceiro Ion, da barbearia executiva e tamo junto Alô, Alisson CD, estamos juntos daquele jeito É nóis Me falou que é apertadinha e que não tá aguentando Me falou que é apertadinha e que não tá aguentando Vamos assistir mulher, devagar eu vou botando Vamos assistir mulher, devagar eu vou botando Eu vou solcando, vou botando, vou solcando Alô, Alisson, Sinaldo, CD, estamos juntos daquele jeito Esse é o tio João Novinha, tudo novo e diferente Santa Farra Produções e Tais Produções Pra mexer com a sua mente